Paz do Senhor, gente, temos agora um momento de cenário, mas uma vez que estamos ali, de pé. Alguém conhece essa bandeira? Alguém conhece essa bandeira? O líder é o Kim Jong-un, população 25,4 milhões, religião tradicionalmente budista, classificação de país por perseguição primeiro. Então, nós temos aqui essa localização, e para isso, irmãos, a gente mora aqui no Japão, tem bastante conhecimento, né, desse líder da Coreia do Norte, porque constantemente a gente vem na nação do Japão, dos Estados Unidos, né, então a gente tem um pouquinho de conhecimento de quem nós estamos falando, né, desse líder, e nós temos várias notícias para respeito do que ele tem feito, né, e nesse país é um lugar que há muita dificuldade, porque lá não pode ser pregado a palavra de Deus, né, não pode ser pregado o Evangelho, mas se você for pego lá, você é morto. Perseguição. A Coreia do Norte lidera a lista mundial de perseguição pelo 15º ano consecutivo, um lugar onde os direitos à liberdade de pensamento, religião, expressão e informação não são respeitados. Há anos, não há mudança para a Igreja, cristãos enfrentam níveis de pressão extremos em todas as áreas da vida, combinados com alto grau de violência. Segundo o levantamento de portas abertas, há uma estimativa de 300 mil cristãos dentro do país. Então nós vemos que mesmo com a perseguição, são dados aqui, desde essa fonte, portas abertas, que mesmo dentro dessa perseguição há cristãos no país, na Coreia do Norte. A palavra do Senhor mesmo, em perseguição, em dificuldade, tem sido anunciada naquele país. Por favor, Paulo, que é o Brasil. Aleluia, Jesus. Realidade, o ano de 2016 começou com algumas fugas de cidadãos da Coreia do Norte. Pessoas influentes para o governo, como mostra a matéria, ondas de exerções afetam ainda mais a vida de cristãos. O motivo é o controle social elevado das autoridades e a paranoia ditatorial de Kim Jong-un. Os cristãos que vivem lá são muito pressionados por não praticarem o culto da família Kim. Na nação mais fechada do mundo, em todos os sentidos, ser um cristão pode significar a morte. Então nós vemos aqui a dificuldade em ser cristão em um país totalmente fechado. Os trabalhadores de campo que moram em regiões fronterísticas estão ainda mais expostos à situação de risco, tais como sequestros e ataques violentos. Alguns conseguem fugir e é o caso da senhora Jong, uma refugiada norte-coreana que atualmente vive na China. Agora ela pode estudar a Bíblia como grupo de mulheres, mesmo sendo vigiada por um marido e alguns parentes que não aceitam a sua conversão ao cristianismo. Mas para quem fica na Coreia do Norte, o simples fato de ter uma Bíblia em mãos é visto como uma atitude anti-governamental. O ouvir o Espírito do Evangelho coloca uma pessoa em risco de prisão e até mesmo execução. Mesmo assim, a linhagem de pessoas preferem correr esse risco para continuar a seguir Jesus Cristo. Aleluia! Manter a chama da fé sempre acesa para eles é um arco de coragem e muita ou jardim. Oh, glória a Deus! Lembra esse texto aqui, a gente fala a respeito, se você for perdo com uma bíblia, você vai estar correndo risco de vida. E isso faz nós repetirmos hoje a liberdade que nós temos aqui no Japão, que podemos pegar a nossa bíblia e carregá-los para onde nós quisermos. De chegarmos aqui, abrirmos a bíblia e lermos os textos bíblicos sem uma perseguição ou restrição a isso. Então, esses irmãos que estão lá, eles correm risco de serem presos ou até mortos, se eles portarem uma bíblia ou em público a bíblia, a escritura e começar a falar do Evangelho, eles correm o sério risco de serem presos e mortos. E nós temos essa liberdade hoje neste país, no Brasil ou em outros países que não têm essa perseguição. Nós temos a liberdade de termos a nossa bíblia e, muitas vezes, isso entristece nosso coração porque vemos bíblias jogadas, bíblias colocadas em qualquer lugar e, às vezes, essas pessoas, por causa de uma bíblia, elas podem perder a sua vida. Então, isso é... Agora, aqui é um momento que nós falamos a respeito da missionária e isso traz perfeição para a nossa vida. Eu estava olhando esse preço há poucos minutos e já veio essa reflexão na minha vida de como eu trato a palavra de Deus, de como eu trato a bíblia sagrada, porque essas pessoas que não têm muita liberdade que nós temos, e não têm. E nós temos liberdade, às vezes, não dando valor para aquilo que nós temos, para a bíblia que nós carregamos em nosso amor, mas, muitas vezes, nós não damos valor a isso. Então, é um momento, assim, de reflexão. Eu não estou dizendo ninguém, amém? Não estou dizendo ninguém. É um momento de reflexão, assim, para nós começarmos a pensar de que maneira nós estamos tratando a Bíblia, a palavra do Senhor, que nós temos na nossa mão e que maneira nós estamos tendo essa liberdade de nossas mãos de poder, livremente, abrir as escrituras, falar do Evangelho, falar da palavra do Senhor. É um momento para nós refletirmos e também é um momento de mudança, né? Quando nós refletimos, nós pensamos, o que eu tenho que fazer para melhorar nessa área? Então, é um momento que nós viemos refletir para melhorar naquilo que nós estamos fazendo de errado. Amém? Próximo, por favor. Oração. Oração. Quinto João 1, continua consolidando o seu poder. Nenhuma mudança ou melhorias foram observadas no último ano. Ore para que o líder conheça o único Deus verdadeiro. Ore por uma mudança dentro do regime e que o poder do mal seja quebrado. Ore por força e perseverança aos cristãos que sofrem prisões, campo de trabalho forçado e áreas remotas que eles consigam testemunhar de Cristo independente das circunstâncias. Então, eu quero neste momento convidar os irmãos, como se colocar em pé, como se fazer uma oração de fora deste caminho, por este país, pelos nossos irmãos que estão ali na Coreia do Norte. Mesmo com risco de serem mortos ou serem presos, eles estão ali servindo ao Senhor. Mesmo em um momento de dificuldade, eles não negam a sua fé. Então, nós possamos orar neste momento para que Deus venha quebrar esta resistência. Porque a palavra do Senhor, o Espírito Santo, Ele tem poder para quebrar toda a resistência. Seja qualquer coração, qualquer vida, qualquer líder que se acha poderoso, Deus pode quebrar, quebrar toda a resistência, pode libertar este país. O Evangelho pode entrar ali e ser uma nação poderosa no Evangelho do nome do Senhor. Me vamos orar e agradecer a Deus.